Eu vou conversar com uma atriz que interpreta vários personagens no mesmo espetáculo. Eu vou conversar com Suzana Pires. O nome do espetáculo é... De Perto. Fala. De Perto, ela não é normal. Mas é muito bonita. Obrigada. De verdade, é verdade. Ó, o que você tá fazendo são dois monólogos? Não, é um monólogo, que é o De Perto, Ela Não É Normal, e o outro é o Toalete, que é do Valsir Carrasco, direção da Sininha. Ah, peça do meu amigo Valsir. Isso. Eu tô no mesmo teatro, com as duas peças. Qual é o teatro? Teatro Gazeta. Uma às sete e uma às nove. Fico meio louca, mas dá pra levar. Leva numa boa. Você começa com qual espetáculo? Eu começo com o De Perto, Ela Não É Normal, né, no sábado. Por enquanto eu tô fazendo só os sábados, mas eu acho que a sexta-feira já vai começar a rolar, se eu quiser. Porque o negócio vai fazer bastante, né. E aí o De Perto, Ela Não É Normal, vai de sete às oito, assim, no máximo. E aí depois eu já me preparo pro Toalete, que é às nove. Que eu faço mais oito. É no mesmo dia, você manda os dois no mesmo dia. Isso aqui é uma animação. Quem dirigiu o monólogo? O monólogo é a direção do Flávio Rocha. O texto é meu. O texto é seu. Tem vários personagens aqui que eu vou pedir, aliás, pra você fazer. Ela já tá até com um headphonezinho pra não precisar... Olha que chique. Eu achei tão chique isso. Não é sequer, irmão. Por que que eu não tenho isso? Ô, Johnny Boy. Por que que eu não tenho um microfone desse aqui? Olha... Você sabe? Fica mais bonito nela, assim. Fica mais bem colocado. Não ia combinar contigo, Jô. Eu acho que tem que ter. Olha só. É uma boa. Bom de conversa. Bom. Onde é que você consegue a sua inspiração pra escrever os seus textos? Na vida, assim. Eu sou muito ligada no outro, sabe. Tem uma parte da peça que é totalmente real, que é a infância. Mas todas as outras personagens foram personagens que eu vi, que eu ando muito com bloquinho, sabe. Eu escuto muita conversa. Ou então puxo conversa. Com quem você acha? Ah, puxo muita conversa. Qualquer pessoa. Você chega e vai... Não, assim. Eu vou no banco, por exemplo. É uma história de banco. Vamos fazer um exemplo. Eu tô na fila do banco. Você chega... Eu tô na fila do banco, mas assim, não é fila mais. Agora a gente pega a senha. Tá senha. Já peguei a senha. Aí pegamos a senha, tal. Tudo seu lado aqui. Aí você... Aí não sei. Começa uma conversa. Começa, deixa eu ver. Quente, né? Não. Tá frio. Eu tô com calor. Ah, sim. Tá meio frio, pois é. É, tá meio frio. Você tá com muita conta pra pagar? Faz ideia. Você tá na minha frente? Eu tô na sua... Não tô na sua frente, mas bem que eu gostaria. Já pegou um tarado na fila. Já pegou um tarado. Menino, mas não é... Mas deixa eu passar na sua frente, porque eu só tenho um depósito pra fazer. Mas é um só mesmo? Mas é um depósito só. Mas o problema é que o pessoal, o resto da fila vai ficar reclamando. Mas finge que... Pois é, gente. Pô, eu finge que tá junto. Tipo, vai lá e pá. Você mora aqui no bairro? Moro aqui atrás. E você... Você vem sempre nesse banco? Eu tenho conta em três bancos, né? Que eu uso muito cheque especial. Eu vou, tipo... Vai chegando no limite de um banco. Cada banco um limite. Cada banco uma dívida. Não, não dou uma estourada, mas cada banco uma dívida, cada banco um gerente. Ô, 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 o meu nome é Arnaldo. Qual é o seu? Isabela. Que nome bonito. Com dois aves. Com dois? Com dois aves. E o engraçado que a gente nunca se viu, porque eu também... Eu também tenho que... Nesse banco, eu também vou, mas... Primeira... Porque geralmente eu não venho de manhã. Você vem sempre de manhã, né? Eu venho sempre de manhã, direto, depois da malhação. Ah, semana? Malho. Aqui em cima. Você trabalha em quê? Você trabalha em quê? Ah, eu tô tentando, mas eu mexo muito com o cinema. Você mexe? Bom, é melhor mexer com o cinema do que mexer no cinema. É, eu não. Porque aí já seria filme forno. Maravilha, quer dizer, qualquer papo já é uma fonte. Já é uma coisa. Eu vou conversando. Teve uma menina que me contou realmente a história que ela ia casar e o noivo terminou tudo. Ela já tinha comprado a geladeira. Porque é uma pessoa que desmancha quando compra as geladeiras. E eu. Ela ficou com a dívida. Você já imaginou? Ela que teve que pagar a geladeira? Não, tipo, tava no nome dele ou dela. Não sei te precisar disso, mas uma pessoa com carnê. E abandonada. Sabe? É o mesmo. Largou a moça com carnê. Ela me contando isso e eu só me coçando pra puxar o bloco de dentro da bolsa. Porque eu tenho vários bloquinhos de dentro da bolsa. Eu escrevi a peça inteira assim. E o bloquinho? Por que não é mais fácil ter um gravador? Eu não... Pois é. Eu tenho uma coisa com a coisa de escrever ali rapidinho. Eu já tentei o gravador, não deu certo. Porque depois eu não tenho paciência de me ouvir pra passar limpo. Entendi. Entendeu? Entendi. E aquele negócio de palma. É outra área do cérebro que funciona. É mesmo. É, né? Escrever é uma e falar é outra. Pois é. Aí você sai dali correndo. Com licença que eu vou no banheiro. É, eu vou gravando e tal. Ela me contou tudo. Eu perdi a vez da senha lá também. Mas foi ótimo. Foi bonito. Tá no espetáculo essa história? Não, essa história não tá no espetáculo. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Tá bom. Eu quero ouvir histórias que não estejam no espetáculo. Que não estejam, inclusive, nas personagens que você vai fazer aqui pra gente. Tá, tá bom. Então, por exemplo, você já teve a inspiração em velório, por exemplo? Velório é a Eu Tive Uma, sim. Boa. Foi comigo mesmo. Eu tenho uma coisa. Como com você mesmo? É, eu me peguei fazendo um negócio que eu falei, gente, eu tenho que escrever isso. Que não é possível. Eu fiquei me policiando. Porque eu tenho uma coisa com a tristeza que eu começo a rir. Isso em velório é uma maravilha. Não, e eu perguntava pras pessoas assim, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. Isso aí eu também já perguntei uma vez. Eu me afastei. No velório da mãe de um amigo meu. Eu cheguei e falei, oi, Júlio, tudo bem? E ele falou, apontando pro caixão, ele falou, tudo bem, não é, Júlio? Mas eles são coisas que você só fala bobagem, só fala merda. Não mora dentro, não é, pessoal? Não é verdade? Não. Não tem como. É o que te vem na cabeça. E aí você riu e você mesmo escreveu. Na hora, assim, quando eu falei, já me veio aquela, eu dei uma afastada, porque eu não podia continuar mais ali. Você pode botar a história da Denise Fraga, que chegou em casa, ligou a secretária eletrônica e tinha um recado da mãe dela dizendo assim, oi, Denise, é mamãe, sua avó não tá nada bem, ela tá na capela número 3 do São João Batista. Ai, Guarovina. Não tá nada bem. E ela disse que ela não aguentou, que ela ouviu aquilo e teve que rir. Depois mostrou pra mãe, dois dias depois, e a mãe também riu, porque a pessoa fala qualquer bobagem pra dar uma amenizada. Vamos ver, em restaurante. Restaurante, sim. Você já abordou alguém assim? Em fila de lanchonete? Não. Ah, fila de lanchonete, outro dia teve uma ótima, eu não tive que abordar, porque era um cara tava na fila, na minha frente, chegou uma moça, ah, fulano, quanto tempo, dadará. Se abraçar, eles não se viam há anos. Ih, é bom isso, porque eu fiquei sabendo da vida deles e da vida de mais 15. Isso é maravilhoso, Jô. Eu tava atrás, foi um presente. Aí eu falava, não, mas e aí, e a Milena, como é que... Ih, não sabe? Casou-me, três filhos, já se parou. Parará, parará, parará. E eu atrás, tipo... Anotando. Essa eu anotei, essa eu anotei, essa já foi aqui em São Paulo. Tem um amigo meu que contou a história de um sujeito que separou da mulher e foi morar com um amigo. E ela, e... Isso, mineiro. Contando pra mim, que dizia assim, e o fulano, como é que tá? Não soube? Entrou pra viado. Entrou de sorte. Essa expressão é maravilhosa. Tem outra que eu gosto também disso, que é recebeu a carta, mas ainda não leu. Tipo, fulano, é gay? Não, não sei. Recebeu a carta, mas de repente não leu ainda. A pessoa ainda não sabe, ela tem que ler a carta. Agora vem cá, você... Ô, Suzana, pode parecer até uma cantada. E é, talvez seja até. Ah, não. Mas você é uma moça muito bonita. Quando você entra numa fila dessas e tal, não sei o quê, nunca aconteceu de ninguém ficar meio inconveniente com você, não? Porque não é só bonita, você é simpática, você tem um sorriso que é devastador, né? Nunca aconteceu de isso provocar uma cantada? E se aconteceu, deu pra aproveitar? É, assim, já aconteceu. Eu tenho uma livraria que eu vou sempre no Rio, tô lá escrevendo. E eu escrevo e vou falando os personagens quando eu tô já na onda, sabe? Claro. E aí eu paro pra rir. E quando eu vejo, eu já tô naquele ambiente, né? E aí eu já tô meio espontânea demais em público, né? Aí uma vez chegou um cara pra mim e falou assim, pô, dá licença, pô, pode parecer cantada, mas ó, não sei, não é, tá, tá, tá. Os caras vão ser muito divertidos. É, pede um chopp, então, assim. Aí, não, não fiz isso. Mas eu fiquei... Pede um chopp. Que livraria é essa? É, é uma livraria que tem lá no Rio, que tem chopp. É, tem chopp. Não, ele só chegou pra mim e falou isso e tal, assim, você é muito divertido. Mas tem uma coisa também de você ser comediante, assim, que às vezes os homens ficam meio... É? É, eu sinto, às vezes, assim. Tipo, ah, legal, chegam pra falar, mas às vezes... E essa mulher faz muita piada. Imagina, se eu broxar, como é que vai ser? Às vezes tem isso. É, claro, evidente. O homem é a coisinha mais frágil que existe. É uma mulher inteligente, bonita. E comediante, com senso de humor, é difícil. É difícil. Você tem muita experiência. Suzana, tem alguma personagem que você tentou fazer e que não deu certo? Você tentou, vou por essa linha aqui e pá, não deu certo? Não rolou, assim, no espetáculo? É, que você testou e que não funcionou. É, é. Você tira, como é que você tem? É, eu tiro. Você tem essa liberdade, né? É, tenho, tenho. Eu, geralmente, assim, às vezes eu falo até pro diretor da minha peça, Flávio, vem pro teatro, porque a atriz está brigando com a autora. E, realmente, às vezes rola uma briga, sabe? Às vezes rola a atriz querer fazer aquele personagem e a autora falar, não funciona. E, assim, tem, já teve, sim. A mulher bem-sucedida, inclusive... Quem é que dirige o espetáculo? Flávio Rocha. Flávio Rocha, é. Bom, e você... Bom, tem vários personagens que a gente vai ver no segundo bloco, mas antes eu gostaria de saber o seguinte, você tem um... você se identifica, de alguma forma, com o Bira? Cara, eu acho o Bira tudo. Porque o Bira na... você sabe qual é a identidade secreta do Bira. Você sabe? É a Mulher Maravilha. Mentir... mentira. A gente tem até foto... Ah... Ô, Birem. Olha lá. Bira, você tá ótimo. Tá legal? Ele sai daqui de Mulher Maravilha, só que ele é a roupa que ele põe pra gravar e tal. Depois ele sai, põe isso tudo. Bom, Jô. Bom, eu vou chamar... Eu vou chamar a nossa vinhetinha, porque no segundo bloco, a Suzana vai fazer aqui o seguinte. Maria Lúcia, criança, né? Que é autobiográfico até. A Deise Maria, que é uma professora de filosofia. Hara Marachina, a Mulher Iluminada. Naninha, que é uma gostosa. Robertinha, que é uma mulher casada. E a tia Sueli. Que engraçado. Todo mundo tem uma tia Sueli na vida? É impressionante na peça, quando a tia Sueli vem... E a lá, tia fulano, e a lá, tia ciclone. Fala. É. Vai, Vila, hein? Tenho aqui ao meu lado a Suzana Pires. E eu falei da identificação com o Bira, porque a Suzana também tem escondida nesse corpo a Mulher Maravilha. Cadê a foto? Tem ela de... Olha lá. Que idade cê tinha? Tinha sete anos. Sete anos. Sete anos de Mulher Maravilha. Olha aí. E tá meio emburrada. O que que será? Ainda... Ah, porque eu ficava sério. Eu acreditava muito. Vai em frente. Vamos rodar umas fotos primeiro. Olha só. Ah, são três fotos. É tudo que você tem como registro da sua infância. Essas três fotos. Não. Três fotos, tal. Trouxe duas Mulheres Maravilha e uma emburrada na praia. Não, porque eu achei. Se você quiser uma biografia, pode escrever a sua biografia. Vai ser maravilhoso. Cadê a Suzana com sete anos? Tá aqui. Com quinze anos. Tá aqui. A mesma foto. Depois, também. Suzana, aos 20 anos, quando encontrou a foto de Mulher Maravilha. Eu, com a foto. E pronto. Agora vamos passar para... Quero ver você fazer as personagens. E sempre falando, agora, antes e depois, que a peça é lá no Teatro Gazeta, na Avenida Paulista. De perto, ela não é normal, com direção do Flávio Rocha, que são esses números, esse espetáculo. Solo, e depois a peça Toilete. Texto do meu amigo Valsir Carrasco, com direção da Sininha de Paula, também no mesmo Teatro Gazeta. Sexta, às 21h30, sábado, às 21h e domingo, às 18h, com patrocínios da AGF e da Eurofarma. E o de perto, ela não é normal, é só aos sábados? Só aos sábados, por enquanto. Ok. Tem a impressão que isso vai esticar. Vamos lá, vamos ver o primeiro personagem. Maria Lúcia Criança. Maria Lúcia Criança. Uso, palco, usa e abusa. Ah, muito obrigada. Olá. Ô, mãe, por que o Fabinho tem o microfone pendurado entre as pernas e eu não tenho? Eu quero dizer que tem, mãe, sou eu que gosto de cantar. O quê? Tô me arrumando, mãe. Tem um show na varanda daqui de casa. Convidei todas as crianças e os pais. Vai lotar a varanda. O quê? Castigo? Anel, anel, mãe, anel. Mãe, mãe, anel, mãe. Mãe, eu não machuquei o Fabinho. Eu pedi o microfone dele emprestado para fazer o show nas varanda aqui de casa. Mas ele disse que não poderia me emprestar porque o microfone dele é grudado. Sei. Aí eu fui lá e tentei arrancar o microfone dele à força para ele deixar de ser egoísta. A minha vida é egoísta, mãe. É egoísta. Mãe, as pessoas estão chegando. Hora do show. Dá play, Fabinho. Dá play, Fabinho. Você, durante o espetáculo, vai trocando. Aliás, esse sistema do vestido, eu achei sensacional, né? Sensacional, né? Velcro, paft. Obrigada. Agora vamos ver a professora de filosofia, Deise Maria. A professora é uma mistura de várias professoras de filosofia que eu tive na faculdade. Sim, senhora. Deise Maria. Eu quero dizer pra vocês, tá? Que filosofia, tá? Não é pra qualquer um, tá? Não dá. Não dá mesmo. Eu sou uma pensadora, tá? Uma mulher que acredita antes tudo e mais nada em questões. Não vou explicar nada além disso. Bem, não venha me dizer, tá? Que platonismo seja algo imaterial. Sem pegada, sem fluição. Platão é. Eu digo é. Ó, maior filósofo de todos os tempos. Um dia, alguns de vocês podem até produzir algum pensamento próprio, mas a maioria vai preferir ignorância na identidade natural a todo ser humano. Perdão. Tive uma ausência. Vamos pra mulher iluminada. Mulher iluminada. É. Hara Marachina. Hara... Como é que é? É Marachina ou Marachina? É Hara Marichina. Hara Marichina. Hara Marichina. Harumaki, omazaki, tomazaki. Zen. Om. Om. Todos juntos, num som. Om. Riru, 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 riru. Riru, 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 riru. Olá, menino, olá. Você não é a primeira que chega aqui com essa baixa energética, esses miasmas da alma, essa aura negra e esse carrão bonito. Muitas chegam aqui assim e vão melhorando, melhorando, melhorando. Chora, minha linda, chora, chora. Chora, minha linda, chora, chora, chora. Chora. Isso, bem. Chorando e andando. Vamos conhecer as instalações da comunidade. Aqui, embaixo do riacho, está o pessoal da natureza viva. Não se assuste com o nudismo, com o sexo livre. Aqui, não há marido, nem esposa, não há esse egoísmo. Somos todos de todas, todas de todos e todos de todo. Aceitamos o sexo entre seres racionais e irracionais. Naninha, mulher gostosa. Naninha, mulher gostosa. Você não descansa hoje. Essa é a minha primeira amiga linda, loira. Gostosa. E vaca. Gostosa. Não para, não para, não para, não para não Até o sol, vai, vai Na paradinha, 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 paradinha Na paradinha, paradinha, paradinha Vai, vai Elas estão descocoladas Caralho E você no espetáculo faz tudo ligadinho assim, que nem eu estou te pedindo, assim, direto Quem eu? É tudo assim ligado? É, quem costura é a Maria Lúcia, né, narradora Vou contando a história da vida da Maria Lúcia E vou apresentando essas personagens A Maria Lúcia que você é a primeira, a criança, começa como criança É Que você tem aquele álbum fantástico de fotografias várias Agora deixa eu ver a mulher casada, a Robertinha A mulher casada Bem Esquece a vida de pegadora, de solteira e vai a luta, como é que é? Não, é o seguinte, porque eu fui madrinha de muitos casamentos, né E aí as minhas amigas, elas tinham uma amnésia Né? Da vida de solteira Ah, é? Falava assim E aí menina, você convidou fulano que você já ficou Eu? Eu fiquei com quem? Eu tô louca Eu fiquei com as canas malucas Mas você ficou com as canas malucas Não, você ficou com as canas malucas Então, na verdade, a Robertinha É uma homenagem Às recém casadas de todo o país Que eu sei, gente, que a amnésia é necessária Tá bom? Ai, Maria Lúcia Ai, não tão feliz É o máximo casar É muito mais divertido que a vida de solteira Ah, não me aconselhou Eu sei Que você queria que tudo isso que tá acontecendo comigo acontecesse contigo Que vai acontecer, amiga? É só colar em mim João Paulo tem ótimos amigos Querendo casar, se acalmar Tem uma vida séria, sabe? Que? Quem? Que? Perico? O que? Eu já fiquei com ele? O que? Dei? Que isso? Que isso? Eu não dei pra ninguém que tá aqui dentro desse estúdio Ninguém Nasci com a minha aliança Ai, Maria Lúcia Imagina que o João Paulo espirra dormindo Ai, 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 a intimidade Esvirra! Esvirra, prima RELA! Esvirra! Esvirra! Dorme Esvirra! Ai, o João Paulo disse que eu sou tão bebida que mereço um presente! Vai me levar pra lá, sim, no sério. Gostei muito da parte da amnésia, que é necessária a amnésia. Acho que é, né? Acho que é necessária. Eu não sei, nunca casei, nunca precisei ter essa amnésia. Ô, Suzana, e a famosa, a tia Sueli? Tia Sueli? É. Quer saber de onde ela veio, assim? Tudo vai, fala. Ah, então, tia Sueli, gente, é uma coisa, porque um dia eu tava em Copacabana, eu gosto muito de Copacabana, pra criar. Hum. Né, e aí, eu tava andando, tinha uma moça toda de couro, e de costas, ela tinha uns 35 anos. De frente, 104, sabe assim? Era um negócio muito dissonante, sabe? A parte de trás com a parte da frente, assim. E ela é muito, sabe? Um cabelo muito louco, assim. E eu tinha certeza que aquela bunda era falsa. Que ela deu uma arranjada, assim. E eu fiquei meio por perto, e ela tinha uma voz, ela desafinava, ela era maravilhosa. E eu comecei a escrever, eu tinha um teste pra fazer. Eu precisava levar um personagem. E aí eu levei. E aí eu levei. Fazer aonde? Era um teste pro filme do Miguel Falabella. Ah, tá. Ok. É. Aí eu levei a Tia Sueli, eu já saí de casa toda de couro. Porque pra acreditar, né, eu tenho muito isso, já desde criança na varanda. Assim, pra eu acreditar em todos esses personagens, em tudo isso, eu tenho que dar uma dançada no Holiday. Eu tenho que voltar aquela... Porque essa criança acreditava num nível, nesse show, eu fazia show mesmo. Eu fazia sério. Então você volta, como assim? Então você chega em casa, se veste de criança, de novo. Não, não me vesti de criança, assim. Quando eu vou aquecer pra fazer a peça... Você baixa a criança. Eu tenho que botar o Holiday, eu tenho que dançar. Essa música, que essa música marcou muito essa época. E eu tenho que estar num espírito, assim, de crença mesmo no que eu tô fazendo. Mas isso, por exemplo, você saiu de casa, dançou o Holiday, saiu de casa, e isso durou até a hora de chegar lá no teste? Ah, dura, porque você... Fica o dia todo. É, depois que aciona, né, esse lugar aquecer pra entrar em cena. Eu acho que depois que aciona... É, mas aquecer em casa pra entrar em cena três horas depois... Ih, dou uma dançada, não sei o quê, mas no teatro agora, que desde que eu comecei a fazer a peça, é que é imprescindível, assim. Qualquer peça que eu faça, as minhas colegas... Tem que dar uma dançada? Ih, vai lá, dá uma dançada, vai lá. Tem que dar uma dançada, bem... Com tudo que eu tiver afim de fazer na hora. Senão ela não baixa? É. Aí, eu acho que ela baixa, mas dançando ela baixa melhor. Baixa com tudo, assim. Então, vamos ver a... Você precisa fazer alguma coisa pra baixar a tia Sueli? Não, não, aqui... Eu dancei antes de vir pra cá. Ah? Eu dancei antes de vir pra cá. A que horas? Logo cedo. Acordou, já dançou? Não, deu uma dançada, ouviu um MP3, pum... Já... Cadê a tia Sueli, menina? Vamos lá, tia Sueli. Tia Sueli, uma moça maravilhosa. Com vocês, tia Sueli, mulher do couro. Comenta-se só o menino. Oi, Niera. Tá bem, gatinho na bomba, hein? Maria Lúcia, meu beijor. Meu docinho de coco. Que saudade eu já tava de você, garota. Mas o que é essa? Que magreza é essa? Fiz de tudo por uma bunda nessa vida. Você não dá valor a sua, garota. Isso é um pecado. Tudo bem que a vida não me deu uma bunda natural. Mas a inteligência é se eu nasci com ela. Sou uma mulher de Copacabana. E uma mulher de Copacabana é uma mulher em conexão com o hoje, com o agora, com o sempre. Ah, meu bem. Já acordei deprimida. Uma ressaca ruim de uísque de quiosque. Uma trepada morna com alguém que agora nem me lembro mais quem era. E uma carta de despejo. Aí pensei, Sueli, se você não tem graça, o seu armário tem, meu bem. Pois não te atubei. Abri meu armário e lá estava um conjuntinho em coro. Falsificado, mas coro. Bem cortado. Pois coloquei o conjunto e saí pra caminhar pelas ruas de bairro. Todo dia. Corre caminhada, corre caminhada, corre caminhada, corre caminhada. Foi aí que eu comecei a fazer sucesso. A criar bochichos. Ah, meu bem. O sucesso é maravilhoso. O sucesso me trouxe os homens de volta. Porque eu estava numa idade que ninguém mais queria me comer, né? Eu tinha quase que pedir pra alguém fazer o favor de me comer, né? Aí, de repente, aquele bando de homens assim, tudo se balançando na minha frente, filho. Minha medicação foi até suspensa, meu bem. Susana Pires. Susana, obrigado pela sua presença. Também gostei. E pela presença de todas as suas amigas que estiveram aqui com você. Daqui a pouco a gente volta. Susana Pires.